E aqui na casa da mãe, no Santuário Nacional, cabe todo mundo, cabe a família toda, cabe a criançada também. O dia de Nossa Senhora também é o dia das crianças e é por isso que nós estamos nesse espaço tão bonito, onde as crianças podem brincar e se divertir. E é aqui também que nós marcamos nosso primeiro encontro com duas crianças Talentos Mirins. E nesse cantinho tão colorido, tão bonito, eu recebo duas crianças muito especiais, que combinam comigo. Sejam bem-vindos, Miguel e Maria Letícia. Obrigada. Tudo bem com vocês? Sim. Miguel, se apresenta para o nosso público. Olá, eu sou Miguel Machado Frigo, moro em São Paulo. Eu gosto muito de fazer artes, quadros e tudo mais. E eu também faço os fidget toys, que são negócios de apertar, que eu gosto bastante. Que legal. É que existe de verdade. Você cria desenhos, é isso, Miguel? Faz desenhos também? Sim, eu faço desenhos. E cria brinquedos? Sim. Verdade? Verdade. E quem que te incentiva a fazer essas coisas? A minha mãe, desde pequenininho, com dois anos de idade, a minha avó me ensinou a desenhar. E aí, porque ela é artista plástica. Ela é artista plástica? Sim. Então, quer dizer que na sua casa sempre teve muita tinta, pincel, tela. E eu tenho uma caixa desse tamanho, somente de tintas. Ah, tá brincando. É, também eu tenho tintas aquarela. Você é um menino talentoso. Sou. Nós vamos conhecer mais disso, tá bom? Tá. E você, Maria Letícia, é linda como está com esse laço verde no cabelo. Se apresenta, por favor. Eu sou a Maria Letícia. Eu gosto muito de fazer vídeos. A minha intenção é ser uma... Quando crescer, eu acho que eu quero ser uma atriz. É mesmo? Sim. Porque eu gosto de fazer o que eu faço, né? E eu me sinto bem fazendo. Que legal. Bom, vocês sabiam que hoje vocês foram convidados para representar todas as crianças do Brasil. Nossa. É, que chique, né? Muito legal. Todas as crianças que gostam da Mãezinha do Céu. Eu gosto muito da Mãezinha do Céu e tenho muito orgulho dela. E eu também. Que lindo, viu? Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Daqui a dois dias, hoje é dia 10, né? Dia 12 é o dia das crianças. Sim. Vocês sabiam que já faz 97 anos que a gente comemora o dia das crianças? Nossa. Ou seja, o dia das crianças já está velho, né? Sim. Já. Já está muito velho. Em mais de 97 anos. Sim. Como que vocês gostam de comemorar o dia das crianças? Conta para mim, Miguel. Eu gosto dos presentes. Eu gosto de ficar com a minha família. A minha avó, ela tem um sítio lá em Adibaia. Sim. E aí, ele é enorme. Mas aí, é muito legal porque a gente faz faça tesouros de presentes. E acha também a Páscoa, a gente faz isso. A minha prima mora lá e hoje é o aniversário dela, da minha prima. Então, você gosta de comemorar o dia das crianças brincando muito com outras crianças da sua família? Sim. E você, Maria Letícia? Eu também gosto de passar o dia das crianças com a minha família. Gosto de ganhar brinquedos também. E normalmente, a gente, no Natal, no dia das crianças, na Páscoa, normalmente a gente faz lá no hotel da minha tia. Aí, na Páscoa, a gente fez um faça tesouro lá na minha casa. Que legal. Foi super legal. Muito bem. Agora é o seguinte, esse espaço bonito, colorido. Vocês sabiam que tem uma brincadeira que a gente reservou para fazer juntinho com vocês? Sério? Eu não sabia. Eles não sabiam. A gente não estava combinado. Mas a gente vai fazer uma brincadeira agora com vocês. Ah, então vai ser muito legal. Mas antes, eu queria que você me contasse. Aliás, eu queria mostrar. Você deixa eu mostrar para o pessoal de casa um vídeo que você fez com a sua mãe ensinando a fazer um famoso brinquedo. Como é que ele chama mesmo? Popit. Popit? Sim. E aí, você fez esse vídeo. Conta para mim. E aí, eu fiz ensinando passo a passo. E eu até trouxe o popit que eu fiz no vídeo aqui. Então, tá bom. Olha aí o vídeo, gente. E aí, gente. E aí, gente. Se inscreva no canal Gente, eu já testei e eu amei, olha Menino, você é muito criativo, viu? A parte difícil pede pra mamãe fazer, né? Mexer com estilete, isso não combina Tem que crescer mais um pouquinho, né, Miguel? O ferro também não dá Muito bom E a Maria Letícia também ouviu um monte de vídeo seu Eu acho que você vai ser uma linda atriz quando você crescer Obrigada, eu amo gravar vídeo, eu amo dublar Porque eu me sinto bem quando eu gravo E porque eu gosto de ser influencer digital E quando eu crescer, eu vou ser Você já tá treinando, né? Sim, já tô treinando Já quando crescer, né? Agora você fez um, recentemente, né? Contando aqui a história de Aparecida A gente pode mostrar pro pessoal de casa também? Pode? Vamos ver 12 de outubro é o dia das crianças Mas também é o dia de Nossa Senhora Aparecida Tenho muito orgulho de morar na cidade da mãe E poder comemorar esse dia partinho dela Vou contar um pouquinho da história dela pra vocês Tudo começou quando os pescadores João, Felipe e Domingos Encarregados de conseguir peixes para um banquete Depois de várias tentativas, os pescadores tiraram das águas do rio Paraíba Uma imagem negra Era a imagem de Nossa Senhora Aparecida Veio na rede em duas partes Primeiro o corpo e depois a cabeça Depois que colocaram a imagem no barco Viram o milagre acontecer Rede vazia, estava do nada, cheia de peixinhos Ficaram felizes, muito felizes com o milagre Ali nascia uma grande devoção E foi em 1717 Que uma simples imagem transforma a fé do povo Sendo nomeada como Padroeira do Brasil Viva Nossa Senhora Aparecida Que linda! Você viu, Miguel? Que legal! É muito bom morar aqui em Aparecida, Maria Letícia? Sim, eu tenho muito orgulho de morar na cidade da mãe Porque no dia das crianças, né? Eu comemoro quarto dela E fico muito feliz Porque ela é minha mãe Minha mãezinha Minha mãezinha Então tá bom Vamos pro desafio agora? É a mãe pra todo mundo Vamos! Mãe de todo mundo Mãe de todo mundo Então vamos! A brincadeira é a seguinte Miguel, Maria Letícia Nós temos aqui dois painéis Certo? Certo Esse é o seu painel, Maria Letícia? Sim Devotos meninos Jesus, melhor amigo Bonitinho? Dá uma olhada nele Bonitinho, tá bem E esse é o seu, Miguel? Milagres da família dos devotos Tá bom Legal? Sim Tá muito arrumadinho esse painel, né? Tá muito arrumadinho Então eu vou fazer o seguinte Eu vou bagunçar esse painel Vou bagunçar Vou bagunçar o seu também Olha aqui Ai, ai Venham cá E agora, hein? Agora é o seguinte Vocês precisam organizar aquele painel de novo Tá bom? Sim Valendo? Valendo Vamos lá Vamos lá Como é que você tá aí, Miguel? Tô lindo E você, Maria Letícia? E você, Maria Letícia? Eu Acabei 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 Melhor, né? Maria Letícia Você foi mais rápido, hein? Foi Foi facinho fazer essa, né? Foi Então tá bom Agora a gente tem uma segunda prova Tá bom Estão preparados? Sim Eu tô Vamos pro lado de lá Vem Segunda brincadeira Agora é Jogo da Velha Vocês conhecem? Sim X, Bolinha Sim Tem que fazer três Sim Ok Tem torcida pra Maria Letícia? Sim Se for eu, vai ser hashtag Malê Malê Se for o Miguel? Vai ser hashtag time Miguel Tá bom E quem que vai escolher? Como é que a gente vai fazer isso? No pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Valendo Pedra, papel e tesoura Eu Escolhe qual que você quer Eu quero o X X, tá bom Você vai ficar com a bolinha É, vou ficar com a bolinha Tá bom Então vamos lá Valendo o Jogo da Velha Ai, ai Ai, ai E aí E aí E aí E aí E aí E aí ah o miguel ganhou x x x parabéns agora é o seguinte aqui na casa da mamãe de céu ninguém perde viu todo mundo ganha vocês vão ganhar um presente dos devotos mirites tá chegando aqui ó um pra você e outro pra você miguel muito bom né sim agora é o seguinte eu não posso deixar de conhecer a arte de vocês então a gente vai pro outro cantinho pra vocês mostrarem pra gente saindo por aqui até daqui a pouco se tem uma coisa que nós adultos temos que fazer é incentivar as nossas crianças para os talentos que eles têm olha o miguel tem esse incentivo em casa né miguel da mamãe do papai da vovó gente olha isso é uma releitura do quadro de um famoso pintor sim van gogh você gosta dele gosto e qualquer esse quadro famoso dele noite estrelada noite estrelada por que você quis pintar porque eu achei bem bonito as cores eu gosto das paisagens muito bem ficou lindo mesmo viu fazer uma comparação aqui sim parabéns que mais você tem eu trouxe esse que tinha é que eu tenho um bichinho de belúcia que é um tigre branco e aí eu tentei desenhar ele é que então eu vi desenhando muito legal você tava vendo pra cá desenhando esse é novinho então é e esse super colorido aí sim e esse sistema solar eu nem lembro quando eu fiz olha que lindo gente muito bom miguel tem um brinquedo aí que diz que tá acalmando as crianças sim mas diz que vende na loja é todo colorido assim e você não quis esse brinquedo você quis fazer um eu tenho também alguns desses brinquedos mas eu também faço bastante verdade com papelão eva tinta papel e a mamãe do lado você fez então que eu fiz um como é que ele chama mesmo pop Like pop pop posso ver tá aqui gente ó a a gente vai apertando assim sim e e até mais é ele faz um barulhinho que acalma que acalma Gente, ainda bem que eu não tô muito nervosa, não, mas ele deixa a gente mais calminho mesmo, né? Olha, parabéns. Vamos ver esse aqui, ó. Esse é o cubo mágico. Não, cubo infinito. Cubo infinito. Olha aí eu falando errado. E aí a gente vai virando assim, gente. Eu não vou conseguir fazer com uma mão só. E ele vai se acertando, vai se misturando aqui, né, Miguel? E ele volta tudo ao normal depois. Depois fica nas cores certinhas aqui? Não. Olha. Ele é obediente, né? É. Ele vai caindo, legal. O que você sente quando você passa suas tardes pintando, criando brinquedos? Bem legal. É, me sinto bem. Eu acho legal de se brincar. Eu também faço. É, eu acho bem legal. Então tá bom, então. Sabe, Miguel, que enquanto a gente tá conversando aqui, a Maria Letícia, olha lá o que ela tá fazendo, ó. Ela tá gravando. Olha que legal. Vamos ver? Vamos. Maria Letícia gravando. Você gosta de fazer esses vídeos? Pega o microfone. Vem cá, Maria Letícia. Gosta de fazer esses vídeos? Gosto, gosto muito. Tem um aplicativo muito engraçado, né? Sim, tem. Que aí a gente fica dublando, assim. Sim, eu procuro um áudio e daí dublo. Mas você não é muito pequenininha pras redes sociais? Ah, sim. Foi pertinho. A minha mãe fica de olho. A minha mãe fica de olho. É? Sim. Ela tem o Instagram meu no celular dela, então ela vê tudo. Ah, tá. Ela que fica controlando, né? Sim, ela controla pra mim. Porque tem coisa que ainda não tá na hora, né? Não, não tá na hora ainda. Agora você, toda linda desse jeito, é uma menina que gosta de se cuidar. É verdade que você sabe fazer maquiagem? Sim. Ah, é mesmo? Sim, eu gosto muito de fazer maquiagem, gosto muito de dublar, fazer vídeos. Muito. Muito, muito. Sim. Aquele vídeo que você fez aqui no Santuário, fiquei até emocionada. Achei muito bonito. Você que tem essas ideias, você combina com a sua mãe, como é que é? Sim, eu combino com a minha mãe, aí tem a Jéssica. Ela é amiga da minha mãe, que é a Jéssica. Aí ela edita, ela vai junto com a gente, ela ajuda, ela é super legal com a gente. E a minha prima e as minhas, ela já editou pra gente também. Por isso que fica bonito daquele jeito, então. Então você é artista, a mamãe tem ideia e as pessoas editam o vídeo e ficam lá na sua parte. Sim, às vezes eu também tenho algumas ideias. Não é só eles que têm boa ideia, né? Não. Né? Olha, quero te desejar sucesso, viu? Gostei muito de te conhecer. Muito obrigada. E eu já disse e vou repetir, você vai ser uma grande atriz. Tá bom? Muito obrigada. Tô achando, inclusive, que os nossos convidados de hoje, esses talentos mirins aqui, merecem mais um presente. O que você acha? Mais um? Ah, eu acho que merece mais um presente. Vem cá, Miguel. Vou ficar sentadinha aqui, Miguel desse lado. O microfone dele chegou. Vem cá, pertinho de mim. Vem cá, pertinho de mim. Olha o que tá chegando ali pra vocês. Olha! Tem presença... Opa! Gente, agora que eu vi, tem combina aqui, olha! Que belezinha! Eu acho que é assim? É. É assim? Tem um monte de coisa legal aí. Tem até meu nome, olha que fofo. Tem até seu nome. Personalizado, viu? Sim. Agora vamos combinar uma coisa? Eu vou deixar você sentar aqui. Tá bom. Tá bom? Senta aí. A tia deseja um super dia das crianças pra vocês. Muito obrigada por ter vindo combinar comigo. É porque no próximo bloco eu vou procurar aqui no Santuário Nacional, na Casa da Mãe, uma querida convidada. O nosso intervalo é rapidinho. A gente já volta. Tia deseja um super dia. Tia deseja um super dia.